Olá gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje vou te ensinar para você que é representante da Avon a pedir trocas e devoluções de algum produto, tá? De repente o seu cliente não gostou ou não ficou muito satisfeito, tem como você pedir a troca ou devolução pelo crédito, então vou mostrar nesse vídeo todo o passo a passo. Antes de começar esse vídeo já convido você que ainda não é inscrito aqui no canal já para se inscrever, ativar o sininho de notificação, compartilhar também esse vídeo com seus amigos, curtir e comentar, tá bom? Então vem comigo que eu vou mostrar para vocês o passo a passo. Para fazer o pedido de solicitação de troca, então a primeira coisa que você vai ter que fazer então é entrar no site da Avon, né? Colocar seu login, sua senha e entrar. Bom, aí aqui ó, vai abrir esse campo aqui, você vai clicar em pedidos, aí vai abrir trocas e faltas, vai carregar e aqui, olha, você vai fazer a sua solicitação. Você vai selecionar por campanha, aí você clica nesse campo aqui, vai abrir campanha, aí você vai escolher a campanha que você quer, né? No caso aqui eu vou escolher a campanha 13, tá? Eu vou clicar em buscar. Vai vir aqui o meu pedido, vou selecionar ele, tá carregando aqui, aí aqui vai abrir todos os seus pedidos da campanha. Aí você vai escolher o produto que você quer. Aí é só clicar em solicitar troca e aí assim que você clicar vai abrir essa nova janelinha aqui e aí você vai especificar o motivo que você quer fazer a troca. Aí aqui tem troca pelo mesmo produto, troca por outro produto ou trocar por créditos, tá gente? Vou selecionar uma dessas opções aqui, tá? E depois você vai informar o motivo. Aí você vai clicar aqui embaixo, ó, nessa abinha e vai abrir essas opções aqui pra você escolher. Aí aqui tem várias opções, olha. Tá vendo? Troca por tamanho, porque veio amassado e quebrado, com vazamento, enfim, tá? Eu aqui, gente, já vou selecionar aqui, ó, o meu defeito de fabricação, peças falhadas, soltas e ausentes. Depois disso, você verifica direitinho e clica em confirmar. Assim que você confirmar, você vai voltar pro início aqui, ó, e vai ter essa mensagem aqui, ó. Atenção, você tem um produto selecionado pra trocar. Clique em finalizar pra concluir a sua solicitação. Tá vendo aqui, ó, em vermelho. Aí você clica em solicitar e certinho, sua solicitação, o número tal, foi enviada com sucesso. Aí aqui, ó, os produtos poderão ser retirados pelo entregador da Avon no dia da entrega da sua próxima caixa. E pronto, gente, agora é só aguardar a resposta pra ver se ela foi aceita ou foi rejeitada. E aí, pra você verificar, consultar as suas solicitações, eu vou mostrar pra vocês, então, no próximo vídeo. Vocês viram que é muito simples, né, pedir a troca ou a devolução do produto, né? E aí, assim, se tiver um retorno disso, eu volto aqui pra vocês, mostro tudo o que aconteceu, tá bom? E eu espero muito que vocês tenham gostado de ter acompanhado mais esse vídeo aqui no canal. Muito obrigada pelo carinho, por assistir esse vídeo até o final. Não se esqueça de curtir, compartilhar também esse vídeo com seus amigos. E se você ainda não for inscrito, já aproveita e já se inscreva, ativa o sininho de notificação pra não perder os próximos vídeos aqui do canal. Tá? Então, um beijo, fique com Deus e até mais. Tchau! Tchau!